Música Olá, hoje no programa M é dia de falar de saúde das suas crianças. E como estamos homenageando as mulheres nessa semana especial, a nossa pediatra, a doutora Dilma Farias, vai falar sobre um momento muito importante e muito delicado. A mulher depois do parque. Participe do nosso bate-papo e acompanhe as dicas. Veja também a nossa repórter M bate um papo com a empresária Larissa Catossi sobre beleza e massagens. Fica com a gente, o programa M está entrando no ar. Música Boa tarde, eu sou Paula Veloso e nosso programa M já está no ar. Nessa semana especial dedicada a mulher, nossa equipe de profissionais discute temas que são verdadeiros desafios na vida da mulher moderna. E como toda terça-feira, hoje é dia de você que é mãe pegar umas dicas aqui com a pediatra da equipe do programa M, doutora Dilma Farias. Hoje a gente conversa sobre o nascimento dos filhos, que é um momento muito importante, muito aguardado por qualquer casal. E é quando uma vida nova literalmente começa para todos dentro da casa. E claro, isso acaba refletindo na vida das mães de uma forma mais intensa, trazendo novas emoções, novos comportamentos e muitas dúvidas. E hoje a gente vai tentar tirar algumas dessas dúvidas aqui no programa. Tudo bem, Dilma? Boa tarde. Tudo bom, Paulinha. Boa tarde. Obrigada mais uma vez pelo convite. Vamos tentar esclarecer esse momento único, ímpar na vida de uma mulher. Quais são as principais mudanças, Dilma, que acontecem nesse período? As mulheres ficam mais sensíveis, mais inseguras? Um monte de coisa acontece, né? Eu sempre digo para as mulheres que a vida da mulher muda completamente. Então, o que acontece? São transformações. No primeiro trimestre de que você está grávida, nos primeiros três meses, todo o seu organismo sofre a influência dos hormônios. São vários hormônios que trabalham em funções diferentes para poder gerar essa criança. Então, nesses três primeiros meses, você muda. Tudo em você fica mais aguçado. O olfato, o gosto, o cheiro, o ouvido. A mulher enjoa mais, ela tem mais vômitos, ela fica mais sensível. Qualquer motivo pode fazer com que ela chore. Então, são os primeiros três meses. São os três meses mais difíceis. É quando está caindo a ficha. Eu estou grávida, eu estou gerando uma nova vida. Eu estou sendo responsável por uma nova vida. Pronto. Passados esses três meses, ela entra no estado de lua de mel com a sua gravidez. Já cai a fichinha. E ela começa a preparar tudo para o bebê. O último trimestre, é que são aqueles últimos três meses, que a mulher já volta novamente a ficar ansiosa. Ela já volta a ficar insegura. Porque ela sabe que está chegando o momento de tudo aquilo que ela se preparou para ter, acontecer. Eu sempre digo que na hora do parto, quando o obstetra tira o seu bebê, que a pediatra segura no colo, que olha para a mãe e diz, olha, tudo bem, o neném está saudável, ele é perfeito. É como se tirasse uma barra de ferro das costas da mãe. É um alívio. Quem já teve essa sensação sabe. É um alívio, é um descanso. Nesse momento, quando corta-se o cordão umbilical, ou seja, todo aquele tempo em que você estava gerando aquela criança, que ela passa a se tornar, a partir daí, o seu bebê já passa a se tornar independente. Você e ele agora têm vidas separadas. Mas a mesma continuidade da barriga passa-se para a vida real. O que que acontece? Aqueles hormônios que estavam em nosso organismo, eles começam a desaparecer. E num processo de 30, 60 dias, você vai deixando de ter aqueles hormônios da gravidez. Então você volta num processo de ansiedade, de sensibilidade. Você chora muito. Chora muito mais. E acaba que, tipo assim, não sei se tem a ver com hormônio isso, ou se é uma coisa mesmo que é própria da mulher, de questão de comportamento. Mas assim, acaba que mexe muito com a autoestima da mulher. Completamente. Porque aquelaquele drama do meu corpo não está voltando. Não, o corpo não volta ao normal. Você teve uma criança, a sua mama está se adaptando, se preparando para amamentar, porque toda mãe, ela tem o instinto de amamentação. E o bebê tem o instinto de mamar. Mas nenhum dos dois tem técnicas. Então existe a técnica. E isso só se aprende no dia a dia. E além de tudo, eu digo sempre para as mães, elas ficam muito sensíveis. Uma porta bate, ela começa a chorar. Chorem. O choro é a maneira como ela tem para extravasar aquela ansiedade. Não acumulem o choro. Não é... Existe uma diferença muito grande do choro dos primeiros 30 dias de neném nascido, de um choro de uma depressão pós-parto. É completamente diferente. A mãe fica sensível. O pai, eu digo muito para o pai, olha, a sua função, a função do pai agora é blindar a mãe e a criança. Porque é um momento muito único, muito deles, da mãe e do bebê. Ela não tem tempo para absolutamente nada. O bebê fica 24 horas no peito. Por quê? Porque é uma fase em que existem duas fomes. O bebê tem duas fomes. Ele tem a fome física, do leite materno, e tem a fome emocional. A fome emocional, ela é muito maior do que a fome de leite. Então, o bebê, ele precisa da mãe. Ele precisa estar no peito da mãe. Às vezes você sabe que seu filho está satisfeito. Ele já mamou bem, mas ele... Quando você tira ele de perto de você, ele começa a chorar. Ele começa a ficar incomodado. Você aproxima ele do seu seio, ele se sente seguro. É o porto seguro dele. Então, eu digo para a mãe, os primeiros 30 dias é o canguruzinho. É grudado com você. E o pai blinda a mãe de problemas, de conturbações, de estresse. Porque o leite materno, ele é produzido aqui. Ele sai por aqui. Mas você tem que estar com a cabecinha boa. Você tem que estar calma. Você tem que estar apta a dar o peito. Você tem que estar tranquila. Porque o teu emocional é que vai te dar condições de alimentar. E o bebê, ele pede muito da mãe. Mas não é fome. É fome emocional. Então, eu falo sempre para a mãe. O primeiro mês, os 30 primeiros dias da vida do seu filho e sua, quando você sai da maternidade, é um momento muito seu e dele. Esqueça tudo o que tem lá fora. Esqueça. Peça para a sua manicure vir fazer sua unha em casa. Para vir fazer seu cabelo em casa. Não se preocupe com... Peça para o nosso marido, para ele comemorar o nascimento do neném depois dos 30 dias. Peça para as visitas virem menos. Porque é um momento que você não está. Você não está bem. Nem toda a roupa cabe. Nossa, aquele momento da maternidade que você está assim. E que a roupa não está? Que a roupa feia, oleosa, o cabelo feio, sem pintar. Aí chega lá aquele bando de visita, né? Gente, é terrível. Não, é terrível. Então, vamos deixar as visitas para depois de 30 dias. Quando a mãe e o bebê já entraram em uma sintonia só. Porque eles não estão ainda em uma total sintonia de como viver os dois. Eles estão se aprendendo. A gente tem que aprender a respeitar os 30 primeiros dias. Pronto. Completou o primeiro mensário? Sim. Aí você chama todo mundo. Faz festa. Faz festa. Vamos comemorar o que eles chamam aqui? O mijo do bebê? Exatamente. Vamos comemorar? Tudo bem. Mas os primeiros 30 dias vamos respeitar o bebê. Ele está numa vida nova, num mundo novo. A única pessoa, o único ser que ele conhece é a mãe. E a maneira como ele conhece essa mãe é sentindo o cheiro do peito. Porque ele não enxerga. Então, ele está ali com ela. Então, as transformações que nós sofremos são muitas. O nosso organismo para de ter os hormônios da gravidez, começa os hormônios da lactação. A gente passa por um processo. Mas, gente, a mulher, ela é infinitamente capaz disso. A mulher é um ser muito forte e que consegue. Todas as mulheres que são capazes de engravidar, elas são capazes de criar o seu bebê. Basta que confie no seu instinto. Isso é que é. Confiar no instinto. E também esquecer uma série de problemas que a gente acaba criando para a nossa cabeça. Eu vou falar disso com a Dilma. Já, já, depois do intervalo. Você que está aí e fica com a gente, não sai daí que tem muito mais. Estamos de volta. Quem está aqui com a gente hoje é a pediatra Dilma Farias. A gente está conversando sobre ser mulher após o parto. É um momento, né, Dilma? Um momento. Muito difícil. Tem uma coisa que, assim, eu acho bacana a gente passar, aproveitar para as mulheres que estão assistindo a gente. O que eu queria que você comentasse um pouco é sobre aquela pressão, né? Depois do parto você sente aquela pressão de, nossa, agora eu sou mãe e eu tenho que ser a melhor mãe do mundo. Eu tenho que focar só no meu filho. Aquela coisa assim. Quando isso passa a ser um problema? O que é normal e o que não é? Porque eu acredito que você, lógico, você tem que focar no bebê e tudo, mas a vida continua, né? Com certeza. A criança, ela não veio para separar, ela não veio para diminuir nem para dividir. Ela veio para somar. Então, o que a mãe tem que entender é o seguinte. Os primeiros 30 dias, realmente, são os primeiros 30 dias, são os mais delicados. Onde ela precisa realmente ter uma entrega maior, mas isso passa muito rápido. O pai entende, ele sabe que aqueles 30 dias ali é de adaptação. Mas daí, você fazer daquela criança que nasceu, o teu único foco, a tua única meta, isso não existe. Isso já é uma neurose, não. A criança veio para acrescentar. Você tem a sua vida como mãe, como esposa, como profissional, como mulher. Então, você tem que saber que tudo isso requer um pouco de você. Lógico que tem prioridades. Os primeiros 30 dias, 60 dias, a prioridade é seu filho. Por exemplo, eu digo muito, eu vejo muitas vezes mães com bebês de 60 dias em locais cheios de gente. Não precisa disso. A criança até o quarto mês de vida, ela não precisa estar saindo para ficar frequentando lugares de aglomerações, shoppings, festas muito cheias. Não, não tem necessidade. Nós estamos estimando que as nossas crianças de agora vão viver 100 anos. Se elas passarem quatro meses reclusas dentro do seu mundinho, junto com a sua família, não tem problema nenhum. Mas, como uma observação, a mãe tem que saber criar a criança. Eu digo sempre para elas, vamos criar como índio, dar banho, alimentar, botar para dormir. Esse negócio de esterilizar o portal da porta, bota luva em todo mundo que chega. Não, isso não existe. Isso não existe. Mesmo porque você não vai deixar todas as pessoas pegarem o seu bebê. São as pessoas da casa. São os avós, os parentes, o pai, a menina que cuida, a cuidadora. Então, são pessoas que já estão acostumadas ali na sua casa. Agora, lógico, eu vejo mães com bebê de 30, 60 dias em shopping. Com a criança, todo mundo passa, pega, pega na mão. Não. Pega na bochecha. Pega na bochecha, não. Bota a mão na boca. Nem tanto o céu, nem tanto a terra. Vamos ter os cuidados necessários, mas sem as neuroses. O seu filho, ele tem uma imunidade própria do bebê, que é passada de mãe para o filho, que é aquela coisa de dentro de casa. Lógico, você vai tomar cuidado com as coisinhas, as roupinhas na hora de lavar, a água, você vai dar banho nele. Ele vai estar mamando o seu peito. Se ele não estiver amamentando, se ele estiver usando a mamadeira, você vai fazer um trabalho de escaldar, de lavar bem esses utensílios que ele usa. Mas nada com fixação, com neurose. Às vezes eu vejo casos da mãe não deixar nem o pai pegar na criança. Pois é. E não são essas neuroses e essas coisas que vão provar que você é uma boa mãe ou não. Nunca. Nem para você e nem para os outros. Não adianta. Essa é a grande dica que eu acho bacana, para a gente passar aqui no programa, é para você que está passando por esse momento, relaxar um pouquinho com esse festival de regras. Ele veio para acrescentar, ele veio para unir mais o casal. Então, tem aquele momento de vocês três ali, olha o fruto de vocês três. E a criança, a partir do primeiro choro, ela já tem que começar a lutar para viver. Cada dia do bebê é um dia a mais que ele luta para sobreviver. A cólica é necessária para ele aprender a lutar contra essa dor. O choro da criança é necessário. Todo bebê chora. O choro é a manifestação de que ele está vivo, que ele está lutando, que ele está tendo as necessidades dele. Então, a mãe que... Meu filho não chora. A primeira coisa que eu pergunto no consultório. O bebê chora muito. Doutora, meu filho não chora. Meu filho é tão bozinho. Ele não chora. Não é contrariado. Está fazendo tudo. O que quer? Não está... Aquela criança que ela fez... A mãe já pegou. Não. Vamos olhar... Eu sempre digo isso no programa. Olhe para o seu filho. Leia. Aprenda a entender o seu filho. Pai e mãe. Vocês têm que aprender a entender o que seu filho está querendo te dizer. Não é achar que você pode se transpor, adivinhar e acreditar em tudo. Não. As coisas têm medidas. Pesos e medidas. Criar um filho é difícil. Dizer não é difícil. Ou sim é fácil. Mas tem que ser dito, né? Tem que ser dito. E muito. Tem que ser dito. Falando de não, né? Já que a gente está falando aqui do não, vamos falar de um momento aqui bem complicadinho também nessa hora, que é o relacionamento com o marido. Certo. Né? Depois do parto vem aquela situação difícil, volta, não volta, faz sexo, não faz sexo, tá desejável, não tá desejável. Depende. Olha, isso depende muito da mulher, depende muito do relacionamento deles. Tem maridos que não conseguem, que eles olham, quando ela tem um nenê, enquanto tá grávida, tá ótimo. Continua mantendo suas relações sexuais tranquilos e tal. Mas parece que quando o nenê nasce, ele já olha pra mãe de uma maneira diferente, pelo fato de estar amamentando. Então, ele mesmo fica meio receoso. Mas isso também, os 30 primeiros dias, só aquela questão de adaptação. Às vezes não chega nem a 30 dias, 20 dias, 40 dias. A gente escuta muito falar da quarentena, não é? Olha, a mãe tá em quarentena. É quarentena. Só geralmente um período de 40 dias. Até pra própria mãe voltar aos hormônios, né? A libido. Tem outras que não. Tem outras mães que... Doutora, olha, eu com 7, 8 dias, eu já estava com meu marido tranquilo e calmo. Ótimo. Depende do organismo. Vamos respeitar. Vamos respeitar. Agora, o marido tem que saber respeitar e a mulher tem que saber respeitar. Agora, aquelas mulheres que se fecham pro casamento, pro sexo, que a vida dela fique em torno da criança, não. Vamos procurar, conversar, converse com o seu ginecologista, converse com o seu pediatra. Não existe isso. Tem que voltar a sua libido. Seu marido continua sendo seu homem, a pessoa com quem você tem as suas relações, tudo isso volta naturalmente. A criança não é empecilho, a criança não é nada disso. Se você tá passando por uma fase, doutora, olha, eu não consigo mais ter relações com meu marido depois que eu tive meu filho. Vamos procurar um tratamento. Vamos falar com o ginecologista, fala com o seu pediatra, esclareça. Tudo isso ele tem que saber. O pediatra é o médico. Ele não pode ser o médico de receita. Ele não pode ser o médico de chegar e dar receitinha de remédio pro seu filho. Ele é o médico da família. Da família. Ele cuida tudo, porque aquela criança vai ser o adulto do futuro que o pediatra foi responsável pela criação dele. E o que você tá passando acaba que reflete no seu filho também, né? Com certeza. Uma mulher sabe, quando ela não tá bem, quando ela não está com a vida sexual dela ativa, reflete na criança. Reflete na babá, reflete no trabalho. Você sabe, uma mulher tem que estar bem em todos os aspectos. É verdade. Emocionalmente, sexualmente, com os filhos. Ela tem que estar feliz. Exato. Isso é importante. Vamos fazer só um intervalinho comercial, porque a Dilma e a gente se interessa aqui conversando, vai embora, né? A gente vai só pro intervalo rapidinho e volta já, já. A gente continua a nossa conversa, não sai daí, não. Estamos de volta aqui com Dilma Farias. A gente tá conversando aqui sobre a mulher depois do parco. Eu recebi uma pergunta, nem uma pergunta, é um comentário muito engraçado de um homem aqui no Facebook. É o Joelson Oliveira. Olha, Joelson, ele falou o seguinte, eu sei que a semana é da mulher, mas gostaria que vocês comentassem também sobre o homem nessa situação. Depois do parto, a mulher parece que esquece o marido, foca só no bebê e esquece totalmente o casamento. Não que eu queira competir por atenção, mas acho que tem que ter um meio termo aí. Justamente, mas ele falou uma palavra certa. Após o parto, o Joelson tem que fazer uma diferença após o parto. Esses 30 primeiros dias é delicado pra família, mas é preciso. É preciso porque a criança precisa e a mãe também. Então, os 30 primeiros dias eu digo pro pai, pai, vamos dar uma segurada, vamos dar uma... A partir daí, não. A partir desses 30 primeiros dias, como a casa já entrou em sintonia, todo mundo... Isso também dependendo da mãe, porque tem mães que antes disso conseguem tranquilamente. Agora, se ela não conseguir, vamos dar um tempo pra ela. Mas passou de dois meses, você sentiu que não tá bem, porque você também tem suas necessidades e ela já está bem, ela já passou da fase do pós-parto, então ela já pode manter essa relação com você tranquila. Converse, procure saber. Tem mulheres que a libido diminui por causa da amamentação. Peça pra ela falar com o próprio ginecologista dela, pra que ela... Pra ele ajudá-la nessa situação, né? E faça com mais carinho. Qual é a situação agradável você estar lá no momento, na hora H, e seu leite saindo do peito? Ninguém merece. Me conta. Não é difícil? Nisso, o marido tem que ter aquele jogo em cintura, falar... Não, amor, olha, não tô vendo. Gente, o menino chorando na hora H. O menino só chora, então tudo ele tem que ter, muito jogo em cintura, depende muito do homem também, de como ele chega, seja mais carinhoso, ela realmente, a gente quando é mãe, a gente se torna mais galinha choca, a gente olha pra criança, a gente não esqueceu o marido, a gente não deixou de amar o marido, é porque o amor muda por aquela criaturinha, que depende muito da gente. E é uma questão de tempo, é um tempo tão mínimo. Eu peço muito pro pai, eu falo, pai, olha pra mãe com uma outra atenção, olha pra ela dobrado, triplicado, você vai ver que é diferente. E também relacionamento, também não é só isso, né gente? Tem conversa, tem diálogo, tem, sabe, tem assistir um filme, tem um momento de namorar, não necessariamente você precisa estar também só ligada nessas coisas. Lógico. Eu acho que de repente esse é o momento mais de você tentar se unir de uma forma mais, vamos dizer, mais sensível. Eu digo pra eles fazerem umas surpresas, chega em casa, ah, ela não pode beber álcool nem nada, então traga aquele champanhe que não tem álcool, traga aquele cerveja sem álcool, traga aquela coisa, vamos comemorar, vamos fazer um jantarzinho, prepara um jantar pra ela, faça lá, ela tá lá amamentando, quando ela sair do quarto, deixa ela olhar aquela coisa deliciosa pra vocês dois, capriche no carinho, seja mais romântico, mais do que você já é, você vai ver como a coisa muda de figura. Olha aí, gente, tá aí dica da doutora Dilma, dica do programa. M, tanto pras mulheres como pros maridos, vamos comportar direitinho aí durante esse período pós-parto aí que é importante pra toda a família, né gente. Por hoje a gente vai ficando por aqui, o programa M vai se despedindo de vocês, é uma pena, eu queria falar mais, a gente queria conversar o dia inteiro. Feliz dia das mulheres. Feliz dia das mulheres que estão se aproximando, a gente vai ficar aí semana com muita surpresa pra vocês. E amanhã a gente tá de volta com muito mais, não sai daí. E amanhã a gente vai ficar aí. 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 Tchau.